E um outro setor que mostrou mais do que otimismo, mostrou resultados mesmo no ano passado, foi o do turismo internacional. O volume de recursos de estrangeiros que desembarcaram aqui no país é recorde em toda a história do setor. E quem tem mais detalhes sobre estes números é a repórter Vanessa Casalino, que está em São Paulo e fala agora ao vivo com a gente direto aí da Avenida Paulista. Vanessa, boa noite para você. Os números de 2023 superaram até mesmo o daqueles anos em que o Brasil sediou eventos internacionais, é isso mesmo? Isso mesmo, Roberto. Boa noite para você, para todo mundo que está com a gente. Sim, eu falo aqui da Avenida Paulista. Olha só, esse resultado que você mencionou foi melhor até que o de 2014, ano em que o Brasil sediou a Copa do Mundo. No ano passado, os turistas estrangeiros deixaram aqui no Brasil 6,9 bilhões de dólares, isso segundo dados do Banco Central. Isso equivale a 34,5 bilhões de reais. O governo federal tinha até estabelecido uma meta de aumentar a receita do turismo internacional aqui no Brasil. Tinha fixado uma meta em torno de 8,5%, mas esse resultado surpreendeu e superou os 40%. Com isso, segundo a ONU Turismo, o Brasil lidera entre os países da América do Sul que mais arrecadou com o turismo internacional no ano passado. Aí no ranking mundial, o Brasil subiu para a 14ª posição, um crescimento de 15%. Em 2023, a gente já até falou aqui, foi um ano de recordes no turismo internacional. No ano passado, o Brasil recebeu quase 6 milhões de turistas estrangeiros. E com isso, a gente retomou aqueles níveis, o patamar pré-pandemia, Roberto. Realmente, resultados muito positivos, né? Vanessa, obrigado, boa noite para você.